Marinho, Marinho, Marinho Júnior o Chaves ainda para mim é incógnito então acho que é mais ou menos por aí, não tem muito o que falar sobre essas peças não Outro detalhe Patrick Verão aí esse Bahia números errou, baseado no Transfer Market que está errado no site lá está dando dezembro de 24, não é Patrick Verão tem contrato até o mês que vem não é dezembro até porque eu digo para vocês com toda certeza do mundo, se fosse dezembro do ano que vem o Bahia teria deixado o Patrick jogar teria feito alguma coisa ali para alimentar que o Patrick Verão estivesse em campo, até mesmo na onda de incentivar a renovação e o Bahia quando percebeu que não estava evoluindo a conversa deu uma sacudida, falou, quer saber já que não quer renovar licença, e pronto e foi o que acabou acontecendo a respeito de Patrick Verão, eu acho que já assinou um pré-contrato com alguém até pela forma que está sendo aí o desenrolar e vamos ver Cauli contrato assédio rapaz, Cauli não amou por Cauli não amou Mãe de Veiga Zé Rafael Gustavo Gomes e Rony que eu quero gol de bicicleta no Bahia né eu acho que aí a gente manda Cauli mais ou menos isso pois é é meu querido por aí não tem como negociar o Cauli Léo Cittadini contrato até junho de 2025 não deve ser negociado deve permanecer Diego Rosa exato Diego Rosa e até 27 no caso aí de todos esses né do Verón do Rezende do Tassiano três tem contrato acabando agora né que é o Mugni o Acevedo e o Verón o Mugni já foi pro Ceará já se despediu já foi pro Ceará já foi anunciado no Ceará o Acevedo machucado mas a tendência é que seja renovado ou empréstimo ou opção de compra deve ficar no Bahia o jogador tá machucado então assim é preocupação muito pouca com o Acevedo nesse momento e o Verón que o contrato encerra ano que vem a gente imagina também que seja mais um dando tchau ao Bahia e aí começa a abrir e eu até acho natural que eu acho que vai ser aí onde vai ter o maior número de notícias de jogadores do Bahia no setor do meio de campo que é um setor que já precisava ser reforçado já precisava qualificar e agora com pelo menos três baixas duas de saída uma machucado assim eu acho que é o setor que vai ter mais notícias até por isso surgiu mais uma hoje aí do Caio que a gente vai falar já já pra você que tá aí a gente vai falar direitinho do Caio como é? Caio Lucas Caio Vinicius não Caio Vinicius Caio Vinicius Caio Vinicius Yuri a respeito até dessa lesão do Acevedo eu tava pensando aqui e tal não é informação né até pra pra gente aí falar do assunto aqui por enquanto já já eu volto a tela você acha assim o Bahia tinha partido pra trazer Gregory inclusive antes do Acevedo pra quem não sabe o Bahia queria Gregory não conseguiu foi no Inter Miami e agilizou o Acevedo Gregory era a prioridade será que não foi aquela coisa tipo assim da lesão de Acevedo agora Gregory virar prioridade de novo não vejo no mercado hoje outro maluco parecido e tal então a gente tem que ir lá buscar aquele cara e depois a gente vai dar uma mapeada não é isso? não sei se o Gregory mas imagino que sim mas com certeza um volante com as características de Gregory vai chegar isso eu tenho certeza eu te garanto vai chegar um volante destruidor forte da marcação de imposição física não sei se o Gregory imagino que sim até pela informação que saiu ontem do Barbaço então assim eu imagino que seja Gregory esse nome mas vai chegar um volante sim nas características de Gregory vai chegar sim um volante com a saída de jogo então por isso até a qualidade da informação também lá do André Hernan e do Bruno esqueci desculpa o nome o Bruno Duol do Jean Lucas um volante com as características do Jean Lucas e eu imagino que vai chegar mais um meia que hoje também surgiu mais uma informação que a gente vai falar já já de um jogador do Coritiba que é mais um que teve o nome pintado especulado aqui eu confio até na pessoa que deu a informação e então eu imagino que o Bahia também está interessado nesse jogador a gente vai falar já já disso aqui o Rick Eric está perguntando aqui boa noite amigos alguma chance da chegada de algum atleta sem aval de Rogério Senne eu acho que aconteceu isso com o Paiva e que Cadu Santoro não vai repetir com o Rogério até porque comparando os dois Rogério vai virar vai dizer não quero acabou libera e pronto não vai me ajudar né Paiva ainda estava ali na questão do ano zero tentando segurar a onda e tal tentando se manter também né naquela onda do que quem tinha que avaliar o trabalho dele era o grupo City e tal o Rogério não vai ter isso o Rogério vai dizer ano passado eu salvei vocês eu pedi carta branca vocês me deram agora vamos sentar aqui e vamos resolver o time não venha me dar bagre aí não irmão deixa que eu entendo o que é que cabe aqui né tipo um exemplo eu quero um lateral esquerdo destro que vai cortar pra dentro pra bater não me deu um lateral esquerdo canhoto porque eu não vou usar tipo isso um exemplo rapidinho é Rezende Tassiano Iago Patrick saindo Mugni já foi e a CV do machucado no provavelmente a gente começa o ano com esse meio campo sem essas três peças atacantes Ademir tem contrato Biel tem contrato Everaldo você acha que Everaldo poderia mesmo tendo contrato Yuri até 25 poderia pensar em dizer assim ó não foi como eu imaginava e tal arruma o canto aí que eu vou me embora que teve até galera brincando rapaz tá todo mundo indo atrás de Cauli 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 ninguém vai ver Everaldo não que foi o artilheiro do time será que ninguém vai olhar vai dizer ó vou levar o artilheiro do Bahia City como o povo gosta de falar quem tá longe né assim eu acho que Everaldo é aquele cara que não imagino que vai sair mas também não imagino que seja inegociável então eu acho que se chegar alguém afim de Everaldo ele queira sair eu acho que o grupo não vai fazer tanta assim questão claro tem no substituto e vai chegar um camisa 9 isso aí é outra coisa que eu afirmo vai chegar um camisa 9 pro time do Bahia não vai chegar um camisa 9 qualquer nível com todo respeito de novo ao Vinícius Ingote vai chegar um cara pra brigar pela posição pra ser o titular da posição e aí vai se resolver com Everaldo então assim não descartam a saída de Everaldo apesar de não apostar nisso se você tivesse Yuri você aposta que sim ou que não eu aposto que não que no primeiro momento Everaldo fica Everaldo continua começa o ano com o esporte Clube Bahia mas também não botaria minhas fichas e apostaria que de jeito nenhum vai chegar uma resposta que de jeito nenhum o Everaldo vai continuar no Bahia não sairia do Bahia então assim acho que é negociável por tudo pelo clima dele no Bahia acho ser negociável pelo que o grupo viu do Everaldo no último ano então pagando um preço certinho não descartaria o Everaldo deixar o Bahia na próxima temporada não descartaria mas eu também não compraria pule não eu acho que podem até imaginar tipo assim ah foi começo foi readaptação voltando blá 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 acho que o ano que vem vai ser melhor isso e aquilo acho que Jacaré não fica eu acho que vão vão arrumar alguma coisa pro Jacaré e tem proposta tá não que seja novidade mas tem proposta e a gente começa com a Demi Everaldo Biel Juba e Ratão eu acho que é mais ou menos por aí a respeito da galera e de montar digamos que um novo um novo elenco sem chegadas né Yuri acho que a princípio pra Baiano e Nordeste a gente tem um bom esqueleto gente sim eu acho que a gente já tem uma base montada acho que a gente já tem uma base montada de jogadores que eu acho que encaixam num esquema tático que tendem a crescer com outras peças eu e Yuri traria 5, 6 reforços pra esse começo de temporada parece até muito mas seriam 5 jogadores assim pra ajustar esse esquema tático pra ajustar por exemplo a gente perde um zagueiro canhoto a gente só tem o Vitor Hugo hoje por mais que o Resende faça função e fez em muitos momentos mas então a gente não tem zagueiro canhoto além do Vitor Hugo então deve chegar esse zagueiro canhoto deve chegar um lateral direito deve chegar um primeiro volante deve chegar um segundo volante deve chegar um camisa 9 ponta direita a gente só tem um Ademir porque tudo é ponta esquerda o Juba é esquerdo o Ratão é esquerdo o Biel é esquerda tirando o Ademir a gente só tem ponta direita o próprio Ademir é esquerdo só que ele faz a da direita pra trazer pra dentro mais um exemplo até o Ademir no América ele jogava pela esquerda e jogava centralizado que é o melhor momento dele e Ademir não é aquele cara que vai ficar que vai ficar trazendo pra dentro pro chute você não vai ver isso de Ademir você vai ver Ademir armando talvez até pra finalizar de dentro da área ou pra encaixar um passe mas não vai ser um exemplo da característica de Juba que a gente queria que chutasse de fora da área exato assim ele se sente mais habituado apesar de tudo de jogar do lado direito tá o mapa dele pelo menos no Atlético foi 100% do lado direito então assim só tem ele só tem ele e o Jacaré não tende a ficar então eu imagino que chegue então essas são as primeiras contratações que eu já imagino assim que são prioridade que vão acontecer junto com esse esqueleto que a gente já tem de time pra começar a temporada pra ver se encaixa pra ver o que falta eu acho que dá pra começar sim é deixa eu seguir por aqui o Branquinho mandou aqui dizendo o seguinte ó Marinho a torcida do Bahia parece que não entende como funciona como funcionam as coisas só porque tem 320 milhões acho que tem todo o dinheiro do campeonato querendo jogadores caros tem que ter os pés no chão sinceramente eu não tô vendo o torcedor pedindo jogador caro né inicialmente eu não tô vendo o torcedor pedindo jogador caro pra ver como é que vai ser montado esse elenco inclusive Yuri tô vendo aqui agora o Thiago Brandão no Twitter ele lançou que o Denis eu não sei pronunciar é Boanga né que quer sair do do Los Angeles eu mandei pra ele é esse parceiro que eu te falei que entende muito a gente tava conversando hoje o dia inteiro e eu mandei pra ele sobre pra ele apurar a situação do do Boanga cracaço de bola artilheiraço na MLS um dos melhores jogadores de lá mas o destino deve ser o o Olympique de Marseille a vontade dele é voltar pra Europa não deve ser o Bahia nesse momento e só deixando claro de que eles não aceitariam menos do que 10 milhões de euros ou seja eu não vejo o Bahia hoje fazendo um investimento de aproximadamente 60 milhões de reais em ninguém em ninguém se pegar o ano de 2023 a galera reparar aí em termos de valores o ponto fora da curva foi Chaves 18 milhões ou seja o Bahia não trouxe ninguém acima dos 20 Cauli 13 o Iago eu digo pra vocês que gente do clube bateu o pé firme comigo de que não foram 10 milhões em água foi 6 podendo virar 8 se ele cumprisse ali as metas de número de jogos e tal que eu não sei ainda se ele cumpriu ou não mas que não chegava aos 10 milhões então assim o Bahia mesmo gastando pra quem acha que o Bahia exagerou montou um elenco de 100 milhões 120 milhões os caras ainda tiveram um teto pra segurar a onda de não exagerar muito a gente pode contestar o valor de Chaves podemos só que ninguém vai contestar o de Cauli se Cauli custasse Yuri Yuri tirou o fone tá falando com alguém ali tá me ouvindo? não tá se Cauli custasse os 18 milhões de Chaves a gente ia esculhambar no começo mas hoje ninguém ia tá dizendo que foi erro pagar 18 em Cauli né então assim eu acho que os caras vão trazer jogadores talvez saia desse patamar aí dos 10 que antes tudo era 10 milhões e que agora suba pra 15, 20 e possa ser aí que chegue nesses 300 que foi citado por Emerson Ferretti é o que rapaz? decida se você quer ficar aqui ou lá fora oxi rapaz eu devo estar dizendo aqui que acho que 320 é o teto máximo pra temporada mas não devem gastar nem a pau o valor eu acho que 320 é geral eu acho que o investimento tudo respeito a todos que deram essa informação de presidente de todo mundo que falou mas sigo achando que não é esse valor que vai acontecer que o Bahia vai investir em contratações 320 milhões até acho que tá bastante exagerado mas que eu esteja errado e que o povo esteja certo mas eu e o Uri não aposto nesse valor não aposto em nada perto desse valor inclusive marinho 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 junho marinho 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 marinho